Limão Cravo Serve de abrigo para as aves aqui na propriedade Estão vendo? Vamos lá As aves se abrigam Embaixo dele Acabam estercando ele E ele em contrapartida Dá os limão para a gente Que nem vocês estão vendo Não tem nenhum tipo De agrotóxico Olha como está bonita Já tem caldo Está no ponto de ser usado Rico em vitamina C também Excelente para a saúde E ele é uma árvore Que acaba produzindo rápido Não demora muito tempo Desse jeito Estão vendo aí? E aqui estão as aves Pato, galinha Tudo caipira Beleza pessoal? Agradeço a atenção de vocês aí Dá um joinha Dá um like Vou mostrar para vocês aqui Temos um pé de café Só o esterco Das galinhas que vem em volta dele Olha como está carregado Está vendo? Muito bonito Daqui uns dias vai estar maduro Vai dar quase um quilo de café Ou mais Para o consumo Do lado aqui Temos a mexerica Temos a mexerica Está vendo? Está vendo? No chão Temos essa planta Chama-se quebra pedra Quem tem algum problema renal É excelente para os rins Mexerica Precisa tomar muito cuidado Porque Os espinhos que dão Então Nunca se aproxime muito Do lado de um pé de mexerica Se não tiver conhecimento Porque você pode se machucar E esses espinhos Na verdade São difíceis de tirar da pele Beleza pessoal? Agradeço a atenção de vocês aí Dá um abraço Dá um joinha Se inscreve no canal Fico grato aí Valeu? Obrigado hein?